Boa noite pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar meu depoimento sobre o curso, sobre o dia D, que foi maravilhoso. Só tenho a agradecer ao Leandro, a toda a equipe, pelos resultados maravilhosos que a gente consegue através do curso. Aprendi muita coisa, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente da área do comércio, como eu tinha. Então, são experiências únicas que a gente vive e só tenho a agradecer mesmo. A gente tende a aprender muito mais e aplicando as experiências, aplicando tudo que a gente aprende no curso, a gente consegue um resultado muito bom. E só tenho a agradecer mesmo. O meu resultado foi ótimo, o dia D foi ontem. Assim, a gente trabalhou tanto, tanto, como a gente nunca tinha trabalhado antes. A minha equipe ficou muito, muito estimulada depois dessa experiência, né? Porque é única para todo mundo. E a gente conseguiu vender o dobro do outro dia D, do mês passado. Consegui aumentar minhas vendas. Puxei o relatório dos meses anteriores, desde o começo do ano. Esse foi o mês que eu consegui vender mais. Então, é maravilhoso isso. A gente consegue ver como a gente consegue melhorar através dessas execuções, né? E vamos para cima, para o próximo dia D. E a gente não pode parar. Tem que continuar evoluindo, né? E executando tudo que o Leandro fala. Obrigada, gente. Obrigada, equipe do Leandro. Obrigada, Leandro. Todo mundo. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Só tenho a agradecer.